Em parceria com a UFSM, instituições portuguesas ajudaram a promover o curso Introdução à Cerâmica Guarani, Técnicas e Produção de Réplicas, que beneficiou indígenas e acadêmicos no Colégio Técnico Industrial de Santa Maria. As atividades começaram no dia 21 de maio e foram ministradas pelo professor Jetson Cereser. O objetivo desse trabalho é oportunizar que os indígenas tenham acesso às técnicas de confecção de cerâmica como eram dos antepassados deles, ou seja, os guaranis antigos, como eles chamam. Isso só é possível porque existe um convênio entre a Universidade Federal de Santa Maria e o Instituto Terra e Memória, também através da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro em Portugal, que viabilizam a vinda do professor Jetson para fazer ministrar esse curso. É aqui, em contato com a argila, que os alunos aprendem a fazer réplicas de vasilhas arqueológicas e se identificam com a cultura de seus antepassados. Como eles têm esse interesse em aprender, a gente nota de duas maneiras. Uma é pela identidade, por exemplo, o resgate da identidade deles perdida, que é a tecnologia. E o outro é pela renda, que esse artesanato, dá para assim dizer, pode possibilitar para as famílias. Eles podem vender essas peças por um valor muito maior do que é um cesto, do que é um objeto em madeira. Então, temos as duas vertentes que são, talvez, o início desse projeto. Genício, que veio do povo Guarani Mbiá, afirma que o curso é importante para as novas gerações indígenas. Antigamente, o nosso antepassado usava esse trabalho, mas só que como os jovens mais novos daqui de em diante já esqueceram tudo, né? E aí, como para mim, é importante que a gente estivesse pensando, estivesse gastando de novo esse trabalho aqui. Os acadêmicos de História da UFSM também marcaram presença no curso. É bastante interessante porque tu está participando da vida deles, porque eles tiveram toda uma história, uma trajetória para chegar até os dias de hoje. Então, eles tiveram muita luta e, de certa forma, um pouco desvalorizados. Então, a gente está tentando aprender um pouco da cultura deles para não serem esquecidos. Tchau! 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 Tchau!